Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gaspar, e hoje eu vou matar o boss da Ticuanda, terminei as tasks aqui, e fazer os 100 pontos, tá viajando aqui pro Port Rock, e olha aqui, já completei os 100 pontos, tô com 102, tem o boss da Hydra e da Medusa também que eu vou matar, eu vou poder matar o boss da Ticuanda, que eu vou tá podendo pegar aquele item lá, e vou poder matar o boss de Demodras também, mas primeiro eu vou matar o da Ticuanda aqui, e vou ver se dá pra mim matar o da Medusa e da Serpente Spaw também, vamos conferir no Supply aqui, se tá tudo ok, tá beleza. Fala hi task, aí vai aparecer as tasks, é só falar especial, aí depois você escolhe qual que você quer matar, no caso aqui eu tenho que matar esse primeiro, a Ticuanda, depois... só ver aqui, como é que é, se abriu já alguma coisa, isso, já abriu aqui ó, pode ir acompanhando no minimapa, se você não souber o local, mas não tem segredo não, aqui chegando aqui perto dos macacos aqui ó, se você procurar esse negócio marrom ali, maior, acho que é o único que tem, aí tem um teleporte do lado, a gente vai tá entrando nele, vamos lá, só dar um, uma checada nas hotkeys aqui, aqui, esse teleporte aqui ó, pediu especial task lá, falou né, antes, só vem cá e matar, já é, se eu não me engano, você pode matar esse boss aqui, quando você tem 70 pontos, certo, então com 70 pontos você já pode vir cá e matar ele, eu não quis matar na época, eu não tava precisando do item, mas agora eu vim matar, beleza, peguei aqui o Mandrake, completei isso, só isso mesmo, eu vou aproveitar aqui e vou matar o boss da Serpente Spaw e da Medusa, que foram as duas últimas tasks que eu fiz, eu vou ter dois pontos de boss também, depois eu vou tá vendo o que eu vou fazer com eles, mas no momento só vou fazer isso aqui, matar a Serpente Spaw e a Medusa, eu vou ter uma olhada aqui se eu tenho a, não, não tá aí não, puta que pariu, nossa, achei que eu não tinha, pai, corda, acelerar, E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera caiu isso aqui não é tanta coisa mas já é um pouquinho acelerar aqui de novo é galera chegando aqui na gorro o boss da medusa eu já falei em outros vídeos você pode trazer energia e jogar no chão que ela não passa em cima de energia aí você fica passando para um lado e para o outro se você for leve mais baixo aí corre menos risco esse é um boss que tem mais ou menos a mesma forma um pouquinho mais forte só que a medusa então você não vai ter muita dificuldade para matar não aí caiu medusa shield para ali sem slot aqui vou usar esse pote e o slot dele aqui não são aqueles que vai para o negócio premiado quando você mata o boss de sistema de recompensa que você pode pegar depois esse aqui você tem que pegar na hora senão depois você não consegue pegar mais não aí galera voltando aqui vou reportar reportar a task aqui já vou pegar da da demodras reportei reportar de novo de novo a especial não sei o que que dá escrito não deixa eu ver aqui se abre quanto que eu posso pegar essa porra aí acho que já posso já né acho que é boss que eu falo a especial beleza falei especial foi então é isso aí galera nesse vídeo vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa aquele like compartilha com seus amigos se não é inscrito no canal se inscreve valeu e até a próxima até a próxima